Cardápio na tela para as nossas meninas. Meninas, temos o 2, o 3, o 5 e o 7. Quem vai adentrar o recinto agora? Quem vocês querem, meus amores? O 2, claro. 2? 2. Será que é bonito? Será que vai fazer sucesso? Será que tem cantada boa? Pode chegar. Número 2. E aí? E aí, cabergia? Beleza? Incrível. Gabrielzinho, você já esteve aqui? Infelizmente ou felizmente, né? É engraçado que a pessoa fala que é infelizmente, mas vem de novo. A pessoa gosta de sofrer. Gabriel, então, vamos relembrar um pouco de você para as meninas. Pode falar com elas. Fale de você. Se abra para as nossas mulheres, por favor. O nome, essas coisas, deixa para lá. Se você falar, Gabriel, eu vou lhe dar uma microfonada, porque eu já falei oito vezes. Vamos lá. Cavalo. Trabalho com a internet também, faço vídeo para a internet, tenho mais de 2 milhão de seguidores ao todo. Vídeo de cantada, pegadinha. Você é bom mesmo, hein, Grande? Nossa. E também, venda de infoproduto, um monte de coisa. Estou aí, né? A procura de um grande amor. Fara, se eu te falar que eu acho que eu conheço ela. Conheço, juro. Você está dizendo que você conhece a Duda? Da onde você acha que você conhece ela? Ela é logo filha da minha sogra, você acredita? É brincadeira, é brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. Não, não, não era isso que eu ia falar, não era isso que eu ia falar. E viajar essa, né? Quando eu estudava lá na escola, ela já estudou na minha escola, sabia? Já conheço ele de outros carnavais. Com essa animação que você está, deve ter sido legal, né? Quando vocês se conheceram, né? Vocês já ficaram os dois? Não, não. Não? Mas por que essa desanimação toda pra falar que já conheceu ele? Tá difícil. Animação de centavos, hein? Tá difícil. O passado de Gabriel o condena? Não, não, não condena. Graças a Deus, tá vendo? Eu falei, era coisa simples, aquelas coisas leves. Sim, coisa leve. O Gabriel, acho que era melhor você não ter falado dela, hein? Não sei se isso vai te ajudar. Você vai fazer o que para as meninas? Fala pra mim. Pra cantada funcionar, acho que eu preciso de um peso bem leve. Ah, você quer malhar? É isso, é, filho. Você quer malhar com o peso? Pra cantada funcionar daquele jeito. Ah, então vamos lá, atenção. Então vai ser sensacional isso. Vamos lá, então, agora. Filho, filho, pera só um pouquinho. Você tá gostando disso, Dão? Não. Lógico que não, né? Tem tanta cantada, quer pegar o peso. Você tem que gostar, que você não puxa saco. Tem cachê mais difícil do que esse? Hoje tá difícil. É, tá difícil. O que salva é estar do seu lado. Ah, ele é muito lindo, né? Atenção, Gabriel. Quero ver, então. Agora, meninas, prestem atenção, porque ele vai malhar com o pirulito. Vai. Atenção. Vai quebrar as pernas. Você viu? Oh, perna. Tá arrancar as pernas do coitado? Ele ficou bem mesmo. Pô, não pode, né? Muita vestida. Ele é de idade também. A perna me jogou pra cima e me soltou. A perna fez. Precisa daquele impulsinho pra poder... Ajuda ele. O filho tá pesado. Calma, vou recompensar. A cantada vai ser boa, vou recompensar aqui. Esse cachorro vai ter que comprar em doutorzinho pra patar as pernas. Vamos para a cantada depois dessa cena sensacional. Gabi, olhe pras meninas e mande a sua cantada. Você não é um peso de 10 quilos, mas eu te pegaria facincha. Show. Que papelão é esse, velho? Mas agora o homem vem. Especialista. Vai ver o especialista agora. Eu não sou o telescópio, mas se você ficar comigo, você vai ver estrela. De nós. Não, calma. Calma. Vocês não querem ver estrela, nada. Calma, calma, calma. Aqui o telescópio não tá mais com aquela... Me chama de doce de festa e me beija escondido. Ele gosta. E aí, gente? Será que ele vai pro lounge com alguma menina ou vai pro toco, hein? Vamos lá, então. Vamos saber se o Gabriel hoje vai se dar bem e se ele não vai se dar bem. Vou começar com a Michelle. Michelle, você gostou do Gabriel? Gostei, Faro. Vai conversar com ele? Quanto você tem de altura? Não, não, peraí, calma, calma. Não, 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 não. A resposta é perfeita. Então vai, vai. Pergunta de novo, pergunta de novo. Quanto você tem de altura? Tamanho suficiente pra te fazer feliz. Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder A pessoa leva pra casa Vontade de morder Vai ou não vai? Faro, ele não conseguiu nem carregar o peso. Ele não vai conseguir me carregar. Se for preciso, ele faz até duas viagens, vai. Vicky, você vai conversar com o Gabriel ou não vai? Hoje não, Faro. Tome. Eu fiquei... Gente, vamos dar uma oportunidade pro menino. Dan Carla, o que você achou do Gabriel? Vai ou não vai? Eu acho que tá predestinado pra minha amiga Duda conversar com ele. Ah, é pra Duda. E aí, vai ou não vai? Faro, ele já me deu ideia algumas outras vezes. Aproveita. Aproveita as oportunidades do destino. Mas... Eu vou dar uma segunda chance pra ele. E aí, vai ou não vai? Mas olha lá. Dá vontade de morder Olha esse passado aí, Faro.